Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre dinheiro público. Na realidade, dinheiro público não, né? Dinheiro meu e seu. Dinheiro público não existe. O que existe é o meu dinheiro e o seu dinheiro. O governo, ele arrecada o dinheiro através da cobrança de impostos, taxas, contribuições. Para você ter uma ideia, eu fui renovar minha carteira de motorista essa semana, a minha CNH, e paguei R$107,00 de taxa para impressão e envio pelos correios. E paguei mais R$96,00 do exame médico. Então, vocês vejam, não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro meu e seu. Quanto maior for o Estado, mais ele vai arrecadar. No caso do Brasil, é arrecadado uma infinidade de dinheiro. É arrecadado trilhões por ano em impostos, contribuições e taxas. Tudo isso sai do meu bolso, sai do seu bolso, sai do caixa das empresas para manter o Estado. Então, cada vez que se amplia o Estado, o Estado tem que buscar novas fontes de receitas, certo? Ele vai ter que aumentar impostos. Quando esse dinheiro não é bem administrado, e no caso do Brasil, nós sabemos que dificilmente foi bem administrado, ele tem uma uma vazão muito grande, existem muitos ralos por onde esse dinheiro vai sair, vai escorrer facilmente e vai sumir, não vai dar para fazer aquilo que era para fazer, tá? Quando o dinheiro é bem administrado, não há corrupção, não há roubos, lógico que ele vai render muito mais. Eu vou colocar uma notícia aqui na tela. Eu não aguento, toda vez que eu vejo, eu estava conversando hoje de manhã com meu patrão e ele veio com essa notícia, eu não tinha visto. Eu juro que eu não tinha, não tinha ouvido falar, não tinha visto, não estava por dentro. Quem me passou isso foi meu patrão. Quando eu li a notícia, a única reação que eu tive foi justamente rir, porque se não fosse trágica, ela seria realmente cômica, tá? A gente ri porque o brasileiro está acostumado a rir de desgraça. Antes de colocar aqui notícia na tela, só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Aí na descrição, o primeiro link da descrição, nós temos a nossa página no Facebook, então nos ajude, curta a página. E nos ajude a ter um maior alcance. A notícia realmente vai mexer, com certeza você vai rir. Você vai ter a mesma reação que eu, porque não é possível. Isso só acontece no Brasil, tá? Temos o segundo e o terceiro link que são cursos, tá? Parcerias do canal. O curso Turbo Binary e temos o Home Office Lucrativo. Então clique nos links, tire suas dúvidas antes de adquirir o curso. Se for algo que lhe atende, adquire o curso, tá? Você vai aprender. Conhecimento nunca é demais. Home Office Lucrativo, você vai usar o seu conhecimento, o que você vai aprender no curso e vai utilizar para ganhar dinheiro a partir da sua casa, prestando serviço para outras empresas, tá? Você com o Turbo Binary, você quer trabalhar como trader, você quer trabalhar com investimentos, lá você vai ter um curso do básico ao avançado. Além disso, você tem quatro brindes, quatro robôs que vão trabalhar por você. Imagina só, você trabalhar sozinho já é bom, você ser o patrão. Agora você ser o patrão de quatro robôs aí, que vão ganhar dinheiro por você, é melhor ainda, tá bem? Então cliquem no link aí, no segundo e terceiro links, tá? Vamos lá, eu vou pôr a notícia. Ai meu Deus do céu. A ponte do crime. Se você ver essa chamada, você vai pensar o quê? Olha, o crime estava fazendo parceria ou alguém estava fazendo parceria com criminosos, algo do gênero. Você não vai imaginar que é exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mostrando uma ousadia incomum, um chefe do tráfico na zona norte do rio, uniu no único complexo as favelas de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta e Picapau, em Cordovil, e Cinco Bocas, em Brás de Pina, agora conhecidas como Complexo de Israel. Um feito, um feito de traficante deixou um ex-prefeito e o atual prefeito em uma tremenda saia justa. Há décadas, os moradores de Brás de Pina e Cordovil exigiam a construção de uma ponte sobre o rio Irajá, que ligaria os dois bairros. O prefeito, na época, Eduardo Paz, prometeu a ponte ao custo de 3 milhões e não construiu. Para variar, né? Político é uma maravilha. Marcelo Crivella assumiu a prefeitura, prometendo construir a ponte ao custo de 4 milhões de reais. Também não construiu. Eduardo Paz retornou à prefeitura, mas aí já estava inflacionado, né? Olha, eu vou fazer a ponte, mas vai custar 5 milhões de reais agora. O povo não quis esperar. Por ordem de Peixão, os líderes comunitários conseguiram o projeto da ponte, que teria estrutura apenas para transeuntes, ou seja, para pedestres, uma passarela, para que eles pudessem passar de um bairro para o outro. Peixão contratou um engenheiro e mandou alterar o projeto. Ao invés de colunas de concreto, seria usada colunas de aço na construção da ponte, tá? Uma construtora do próprio complexo de Israel foi contratada. E a ponte, super reforçada, foi construída pela bagatela de 370 mil reais. Isto é menos de 10% dos valores da prefeitura. Agora, vejam só. Entendam comigo. Olha como o dinheiro público vai para o ralo. Como o dinheiro público vai embora? Eles orçaram, olha, vamos construir a ponte, a ponte imaginária, né? Mas vai custar 5 milhões de reais. Aí vai um cara, um traficante, pega o projeto, contrata um engenheiro, fala, altera o projeto para mim, tá? Nós vamos construir essa ponte. Altera o projeto, deixa ela super reforçada por menos de 10% do que a prefeitura orçou. Vejam só que ponto chegou. É um tapa na cara do prefeito, é um tapa na cara da sociedade. Ele mostrando, olha, onde o Estado não chega, eu chego. E com um custo bem menor. Agora, qual a alegação do prefeito para dizer assim, olha, essa ponte ia custar 5 milhões, uma passarela ia custar 5 milhões. Ele construiu uma ponte, que onde pode passar caminhões, ônibus e carros, tá? A ponte foi inaugurada com roda de samba e churrasco, bebidas e cultos evangélicos. Sobre a ponte podem passar carros, caminhões e até ônibus. O prefeito Eduardo Paes, incomodado pela qualidade e pelo preço da ponte, que ele construiria com um valor 12 vezes maior, disse que vai mandar derrubar a ponte. Eu não faço, então ninguém pode fazer, seja criminoso, seja quem for, não vai poder fazer. Olha, isso aqui é uma ponte do crime. Eu vou derrubar. Aí o que ele foi fazer? Foi chorar para o governador. Olha, prende esse traficante, ele tá sendo muito bonzinho, tá fazendo o meu trabalho. É uma brincadeira. Eu fico inconformado de ver uma pessoa dessa sendo eleita prefeito. Não é possível que o povo do Rio não saiba votar. Não é possível ver o que nós vemos acontecer no Rio e as mesmas pessoas continuam se elegendo. É capaz do Sérgio Cabral sair da cadeia e ser eleito governador. O que que acontece, pelo amor do pai? E assim, olha só, veja só. E na tentativa de desmoralizar o traficante Peixão, o prefeito exigiu que o governador do Rio, Cláudio Castro, que a PM interviesse no Complexo de Israel e prendesse Peixão. E assim foi feito. O complexo está ocupado pela polícia, mas Peixão não foi encontrado. A ponte que Eduardo Paz alega ser obra do crime tem, e muito, facilitada a vida dos moradores de Vigário-Geral, Parada de Lucas, Cordovil e Brás de Pina, que agora não precisam dar a imensa volta para acessar a Avenida Brasil. Quanto ao prefeito Eduardo Paz, destruir a ponte, como anunciou, isso poderá não acontecer. Meto bala em quem tentar fazer essa gracinha, alertou o traficante Peixão. Eduardo Paz não fala mais no assunto. Agora vejam só, como é possível isso acontecer? Só no Brasil. 5 milhões para fazer uma passarela. Vai um traficante e faz por menos de 10%. Faz por 370 mil o custo dela. Agora vejam só, não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui. Temos mais. Após esperar 20 anos, moradores financiam e constrói ponte em 8 dias por R$ 5 mil. Vejam só. E não é de hoje, tá? É só, ó. 2016. Após esperar 20 anos por uma ponte decente que ligasse os bairros da Nova Esperança e São Luís, em Barra Mansa, os próprios moradores resolveram se mobilizar e financiar e construir a obra. O resultado foi uma ponte de metal construída em 8 dias de trabalho com apenas R$ 5 mil, enquanto a prefeitura dizia que não tinha recursos para efetuar a obra. Você clicando aqui no vídeo, você vai assistir, tá? Estou mostrando apenas para vocês. A obra estava orçada em R$ 270 mil. Os moradores fizeram com R$ 5 mil. Vejam só como é que o seu dinheiro vai para o ralo. Alguém estava ganhando e ganhando muito aí. Se fosse fazer por R$ 270 mil ou se fosse fazer por R$ 5 milhões. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro que está sendo desviado na cara de pau. Na cara de pau está sendo desviado. Agora vejam, quando você tem um governo honesto, aí chega um capitão doido, com fuzil na mão e fala, ó, acabou. Ninguém vai roubar mais essa merda aqui. E entra na frente do cofre e não deixa roubar. Acontece o quê? Vamos ver? Ministério da Infraestrutura encerra primeiro semestre com 51 entregas. 2 de sete de 2021. Entregou 51 obras, tá? Aí você vai ter aqui a notícia, você vai ver, ó. Rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, tá? Obras entregues. Fora aqui, ó. 51 obras e 29 ativos concedidos. 23 TUP, ou terminal de uso privado assinados. 18,89 bilhões em investimento contratado. 927 quilômetros de novas rodovias, tá? 170 quilômetros de novas ferrovias. 17 obras iniciadas, retomadas ou autorizadas. É isso que acontece quando o dinheiro público é tratado com respeito. Vejam só. Não é só isso, não, ó. Vamos colocar aqui, ó. Entrei no site brasil.gov.br e fui em últimas notícias e olhar aqui, ó. Infraestrutura. Só infraestrutura eu tô olhando, tá? Ministério do Desenvolvimento Regional apresenta selo para o Bicicleta Brasil aqui. Cerimônia marca o início de atividade. Vocês vão ver todas as notícias, tá? Acordo viabiliza 465 milhões nas rodovias federais de Santa Catarina. Mil pontos de Wi-Fi. Brasil vão entregar, vão agregar cultura digital e soluções para pequenos negócios. Governo Federal aprova plano e campanha para redução de mortes de trânsito. Programa futuro do setor portuário aprimorará gestão dos portos públicos. Tudo isso faz parte do Ministério da Infraestrutura. Governo Federal entrega obra de drenagem urbana no interior de São Paulo. Governo Federal entrega 96 quilômetros em importante rodovia para mineração e agropecuária de Goiás. Veículos sobre trilhos vai viabilizar a ligação do aeroporto de Guarulho com linhas de trem. Governo Federal inicia obras do trecho ferroviário da linha roxa em Natal. Novas legislação para ferrovias busca atrair investimentos privados para o setor. Governo Federal assina contrato para concessão da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Concessão vai ampliar serviços de água tratada e esgoto do Amapá. Tudo isso faz parte do trabalho quando você tem apreço pelo dinheiro público, quando você cuida com carinho do dinheiro público. Com concessão das BR-381, 262, Minas Gerais e Espírito Santo, investimentos em rodovias chegam a R$ 44 bilhões. Tem mais aqui. Inaugurado o sistema de abastecimento de água em Uberlândia. Obra do Governo Federal. Marco legal das ferrovias vai fortalecer investimentos no transporte ferroviário. Nós vamos ter aí um boom de ferrovias no Brasil. Novos ativos qualificados para concessão vão trazer R$ 42 bilhões para infraestrutura e transporte. Isso é cuidar do dinheiro público. Isso é fazer mais com menos. Nós sabemos que o Brasil passa por uma crise. Nós sabemos que o Brasil está com problemas. Tudo isso nós sabemos. Mas não adianta ficar nos chorando, falando, olha, o Brasil está numa crise. Não. Nós temos que fazer mágica, como estão fazendo aí na infraestrutura. Fazer mais com menos. Olha, o governo não tem dinheiro, vamos atrair investimento. Olha, dá para retomar essa obra aqui e concluir ela, ao invés dela ficar parada ali. Então ela vai gerar divisas para o país. E é isso que vem sendo feito. Enquanto isso, em lugares como o Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes é o prefeito, Eduardo Paes, né, é o prefeito, quem faz as obras são os traficantes, né? E ele ainda quer derrubar. Olha, está beneficiando a comunidade. Tudo bem. Com certeza o tráfico está se beneficiando disso, não tenho dúvida. E nem estou exaltando o traficante por ter feito a ponte. Claro que não. Mas é o cúmulo do absurdo chegar ao ponto de um traficante fazer a ponte, que era prometida há mais de década para os moradores do local. É impressionante, mas aonde o Estado não chega, com certeza o crime vai abraçar. O Estado tem que estar presente nesses pontos, obras de infraestrutura, tem que fazer a vida do cidadão melhor. Tem que usar o dinheiro dos impostos arrecadados, das contribuições, das taxas, para melhorar a vida do brasileiro. Não é para melhorar a vida de político, não. Então, isso aí é um pouquinho do que eu queria mostrar. Se você olhar, tem muito mais, tá? Eu só separei algumas, mas tem muito mais. Daria um vídeo aí de uma hora fácil, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.